Salve amigo do Auto Vídeos, agora é hora de luxo, requinte, sofisticação é o poder da estrela. A gente tá aqui com o Mercedes-Benz C180 versão Avantgarde e olha só esse interior, é fenomenal. É aquela coisa, sempre a gente sonhou em ter um Mercedes, um sedã alemão, mas o que será que ele oferece mesmo? Como é dirigir, os detalhes por fora, por dentro, as curiosidades e também os pontos que poderiam ser melhores? Tá na hora de você acompanhar aqui com a gente, então vamos nessa! O modelo que foi lançado em 2014, aqui no Auto Vídeos, você já viu outros vídeos em que a gente fala de projeto, características, crash test, tudo aquilo que você tá acostumado. O carro aqui tem a identidade bacana, só que é aquele ponto, é o modelo 2014, né? Que vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, uma série de coisas bacanas, só que ele já tá em fim de ciclo, próxima geração, deve chegar no fim de 2020, 2021. O lance aqui, interessante, é que ela já conta com a plataforma modular da Mercedes, então é um carro que traz requinte, traz sofisticação, traz comportamento dinâmico, com aquelas características bem legais de um carro alemão. Você talvez tenha curiosidade de saber quanto é mais ou menos o seguro desse brinquedo, que custa acima de R$ 230 mil. O seguro, em média, fica próximo dos R$ 9 mil, não mudando muito o interior ou capital, a gente, claro, tira uma média de vários perfis diferentes e descobriu que ele está mais ou menos em torno de R$ 9 mil para esse carro. E onde a gente conseguiu essas informações? Claro, nos nossos parceiros da Exponencial Seguros, que você vai conhecer acessando exponencialseguros.com.br, tá aqui na tela, são os nossos parceiros para você contratar o melhor seguro para você. O que é o melhor seguro? Aquele que tem a cobertura ideal para o seu perfil, aquele que tem um preço interessante para você, e aquele, claro, que vai te dar tranquilidade para você usufruir, curtir, andar por aí, viajar com o seu carro. Então, não deixe de conhecer a Exponencial Seguros, de cotar o seu seguro também com a galera de lá, porque você vai encontrar condições especiais e interessantes, exponencialseguros.com.br. Agora sim, pessoal, a gente é a bordo da Mercedes-Benz Classe C, eu, o Lian e o Navarro aqui. É aquilo, né? Todo mundo sempre sonha em ter um sedã alemão. A gente que é entusiasta gosta de carro e poder dirigir com as características clássicas, tração traseira, realmente é fenomenal. Esse daqui está com um para-choque diferenciado nessa versão 2020, também rodas de 17 polegadas com novo visual. E é aquilo, né, Navarro? Um sedã que é um clássico, realmente. Sem dúvida, a gente fala de sedã alemão, fala de Classe C. A gente, na hora, lembra da concorrência muito, muito legal com outros ícones aí do mercado automotivo, a briga com o BMW, a gente está falando do Série 3, que inclusive ganhou uma nova geração já recentemente, está dando trabalho, também tem Audi, os sedãs luxuosos também de outras marcas, tem uma concorrência interessante, mas tem muita tradição. Quando a gente fala de Mercedes-Benz, a gente fala da estrela, a gente tem compradores, clientes muito fiéis, e tem aquelas pessoas que ainda enxergam também nos carros Mercedes-Benz, aquela coisa do carro, né, de pessoas que são pessoas diferentes, né? Eu sempre tenho uma brincadeira que eu faço com os amigos, quando você olha, vai assistir um filme, vai ver, né, aquela pessoa importante que está chegando, geralmente aquela pessoa está chegando no Mercedes e ela geralmente não está dirigindo, né? Alguém abre a porta de trás e ela sai de lá. Já outros carros, inclusive concorrentes, você encontra em, geralmente, cenas diferentes, né? Mais esportividade, ou então pessoas mais jovens, mas a Mercedes tem esse lance de despertar muito nas pessoas essa ideia do luxo, né? Então, por isso também tem muita entrega de coisas interessantes aqui dentro, mas por outro lado, tem aspectos que a gente já encontra em carros mais simples, mais baratos e que ainda não estão nesse veículo da Mercedes-Benz, lindo. E o coração dele é um motor 1.6 com 156 cv, torque de 25.5, e de repente, quando você olha e fala, nossa, será que é muito fraco? Mas não, principalmente porque ele conta com um câmbio e cadê a alavanca aqui? Daqui a pouco a gente fala pra você, com um câmbio de nove velocidades que faz milagre, o G-Tronic, o carro aqui, tem possibilidades de ajustes de modo de condição, esporte, confort, individual, econômico também, que traz até o lance da banguela ali pra poder economizar mais, só que Navarro, na hora que a gente dirige, é um milagre mesmo que esse câmbio faz, porque ele sempre tá muito bem escalonado, então, ao mesmo tempo em que ele consegue entregar economia nas velocidades superiores e naquela condução mais tranquila, ao mesmo tempo ele consegue deixar o carro muito ágil, muito esperto, porque o torque já entra em cotação ali nos mil e poucos giros, então, o torque sempre tá disponível, o carro realmente responde de uma maneira bem bacana. A gente tá falando, Linha, de um 0 a 100 num carro desse, de quase nove segundos, abaixo de nove segundos, que é um 0 a 100 respeitável, lembrando que é um sedã, um sedã com tração traseira, que pesa em torno de 1.400 quilos, então, você tem aí um número de aceleração bastante interessante, que coloca ele muito próximo de seus concorrentes e de outros carros semelhantes, e que tem, inclusive, muitas vezes, motores que no papel tem mais potência do que esse, mas que na hora de andar não andam da mesma maneira. E lembrando que a velocidade máxima também ultrapassa os 200 km por hora, a gente tá falando de 215 km por hora de velocidade máxima, o que mostra que é realmente um carro que tem, nessa questão da eficiência, um dos seus pontos fortes. Mas essa crítica, ela é também interessante da gente avaliar, porque muitas vezes a pessoa pensa, né, e o brasileiro tem um pouco disso também, por conta do passado, essa coisa do downsizing dos motores, né, você ter motores mais eficientes com tamanhos menores, é uma coisa que veio pra ficar, mas não deixa de ser curioso você pensar que é um motor 1.6, 156 cavalos, turbo, e um carro acima de 230 mil reais de etiqueta, né, então o preço desse carro é um preço aí já ultrapassando os 230 mil reais, lembrando que é o C180 Avantgarde, mas é curioso você pensar que é um motor 1.6 em um carro de 230 mil reais, lindo. Lembrando que a diferença pro Exclusive são relacionadas a pontos estéticos ali, tem o logo da Mercedes-Benz ali, saliente, estrelinha ali em cima do capô, sempre algo nostálgico e fenomenal, e no interior também o Exclusive tem uma pegada diferente. Esse daqui tem um interior aqui fabuloso, e é tão interessante que a gente vai gravar um vídeo só pra falar de detalhes e curiosidades, pra quem quer saber efetivamente como é por dentro do Mercedes-Benz como esse, tem uma série de pontos aqui diferentes. Eu tinha falado, por exemplo, da alavanca de câmbio, ela não tá na posição tradicional aqui, a gente tem um console muito bonito, muito funcional, muito interessante, mas ela tá aqui na alavanca da direção, e você pode realmente fazer a seleção de marchas ali. O lance, Navarro, quando a gente tá num carro como esse, é essa sensação, e a gente tá rodando aqui, o lance do isolamento acústico, do primor, tanto no acabamento como em detalhes de comportamento dinâmico, como o lance de você não sentir nada de vibração ao volante, é aí que faz a diferença um carro premium como esse, né? Com certeza, lembrando que esse carro vem com pneus perfil 50, aro 17, pneus run-flat, e essa é uma crítica importante que a gente deve fazer, pensando na realidade do Brasil, porque são pneus muito mais caros, quer dizer, a gente tá falando de pneus, claro, que são pneus com uma tecnologia, como o próprio nome diz, run-flat, você consegue rodar com ele em tese furado por algum tempo, até que você faça substituição, não tem step, num primeiro pensamento pode fazer sentido, você vai pensar que num eventual problema você continua rodando e tudo mais, mas tem a questão do preço do pneu, na hora que você vai pensar numa reposição, alguma coisa assim, que é bastante elevado em relação ao pneu tradicional, você ainda tem o kit de reparo ali atrás, que muitas vezes você usa, e que você vai ter que comprar também, e que custa caro, então esse aspecto é um aspecto curioso, interessante, que a gente precisa considerar, e também ao mesmo tempo, já que a gente tá falando um pouquinho do pneu, dessa questão do dia-a-dia, como uma crítica em relação ao run-flat, que também outros fabricantes, outras marcas também optaram por manter esse tipo de pneu, a gente tem a questão também de alguns itens de segurança, que a gente sente falta, principalmente num carro, que tem esse preço de quase 240 mil reais, então a gente não tem, aí os pacotes mais modernos de segurança, já disponíveis em outros modelos, como por exemplo, a questão do assistente permanente em faixa, a questão do próprio piloto automático adaptativo, então tem uma série de tecnologias, que outros veículos da Mercedes já oferecem, inclusive modelos em tese inferiores a esse, pensando em classe A, classe C, etc, mas que nesse carro ainda não chegaram, porque ele, como o Leon comentou, ele tá muito próximo de uma virada aí, de geração, vai ter uma atualização, provavelmente de 2020 para 2021, e aí sim esses itens devem aparecer. O ponto aqui é que realmente a ergonomia é muito legal, a gente tem esse acabamento em couro claro aqui, que é uma das opções da classe C, que realmente traz um ponto muito interessante, entre o lance da sofisticação, do requinte, e isso daí é realmente extraordinário. O uso de diversos materiais, em tonalidades muito bacanas, também é um atrativo muito legal, quando a gente olha para essa porta aqui, realmente a gente sente o ponto do esmero, eu acho que isso daí é algo muito significativo. É um carro que tem uma proposta tradicional, que tem uma suspensão voltada para conforto, que acaba não sendo tão confortável assim, em determinadas circunstâncias, por causa do pneu Run Flat, que o Navarro falou, apesar dele ter um perfil interessante ali de 50, aqui, algo que chama atenção, é realmente a gente agora tendo um painel, cada vez mais atualizado, com dispositivos digitais aqui, tanto no cluster, a central multimídia, que tem a possibilidade de ser controlada aqui, por dispositivo, tanto no volante, como também no console central. A gente tem o touchpad aqui, tem também uma roldana ali, que tem acessos mais rápidos, mas ainda falta o lance de ser touch, na Navarro. Não tem o touch que já existe, por exemplo, nos novos carros da família A da Mercedes, que inclusive com aquela questão da inteligência, de você conversar com a Mercedes, a gente já mostrou isso também, em outro vídeo do nosso canal, que você pode conferir aí, colocando o card para você acessar, o MBUX, não existe nesse carro, você não tem essa opção do touchscreen, mas muito provavelmente, isso claro, porque esse carro vai ganhar essa atualização, ao final de 2020, e em 2021, e aí sim, a Mercedes deve trazer novidades, inclusive no pacote de segurança, como a gente falou, e também na questão tecnológica. Então, é um carro que sente um pouco do peso, da sua história já, principalmente, agora a gente pode falar um pouquinho da concorrência, quando ele está frente a frente, com o seu maior rival, que é o BMW Série 3, que ganhou ali, uma nova geração, e a gente consegue reparar isso, nos números de vendas, inclusive, a gente está falando, por exemplo, de mais ou menos, 2.300 BMW Série 3, incluindo o 320, 330, o 330e também, até meados de 2020, vendendo aí, 2.300, 2.400 BMW Série 3, contra 1.100 classe C, no mesmo período, então, é mais do que o dobro, né, de vendas, linha, do BMW, em relação ao classe C, os dois que dominam aí, essa disputa, depois que tem S60, da Volvo, mas aí, com um número aí, próximo dos 200 e poucas unidades vendidas, Audi A4, uma surpresa, com 100 unidades vendidas, no primeiro semestre de 2020, apenas, quer dizer, em relação ao Mercedes e BMW, é bem pouco, então, a briga é entre os dois, e a nova geração do BMW, tem dado trabalho, para o classe C, linha. Isso daí, é muito interessante, né, e aquela coisa, né, são disputas históricas, e aí, sempre, existem gerações, que acabam sendo baseadas, mais em evolução, como pode ser a próxima, do classe C, mas, é importante lembrar, que esse carro aqui, já conta com a plataforma modular da Mercedes, então, é altamente provável, que seja um modelo, com o aspecto, de atualização, de evolução, deve, é, seguir alguns padrões, sempre, que já estão sendo trazidos, pelo classe S, que é sempre, a referência, que puxa tudo lá para frente, a famosa nave mãe, exato, é interessante, a gente observar, o que que a Mercedes, vai trazer na caixa de ferramentas, aí, para liberar, para o novo classe C, conseguir também, voltar agora, ao mesmo patamar, a gente lembra, que as gerações anteriores, do BMW, deviam, em vários aspectos, houve evolução, então, é uma concorrência bacana, que uma e outra, vão puxando, e quando a gente está falando, de Mercedes, de BMW, de marcas como essa, realmente, o jogo é pesadíssimo, e, em relação, ao comportamento, do classe C, ao volante, é um carro, que é muito na mão, o tempo todo, é, essa suspensão aqui, com essas características, que a gente falou, confere uma estabilidade, bem interessante, para ele, eu tive confiança, bem tranquila, de pisar em curvas mais fortes, tanto, em cidade, como na estrada, isso daí, acabou sendo bastante interessante, me surpreendeu, eu gostei bastante, desse aspecto, aquilo que a gente falou, também, do Campeon, ele acaba, se traduzindo, também, em economia de combustível, você está vendo, os números aí, do Inmetro, que, para um carro como esse, realmente, são excelentes, e fazem uma diferença, quando a gente fala, de toda a questão financeira, envolvida, na hora de se ter, um carro aqui no Brasil. Esse detalhe, é curioso, porque, muita gente pode pensar, que não faz muito sentido, pensar em consumo, num carro, de 200, 30, 240 mil reais, mas faz sim, porque, na verdade, a gente está falando, de autonomia, a gente está falando, da tranquilidade, de você poder viajar, com conforto, sem necessariamente, ficar preocupado, e ficar reabastecendo, então, não é só o lado econômico, além de economizar, no dia a dia, ter autonomia também, então, isso é bem bacana. Vamos só aproveitar, esse momento aqui, para a gente dar uma pisadinha, vamos, sente o ronco, vamos lá. Puxa bem, puxa bem, para ser um motor 1.6, ele puxa bem, é legal, um motor que é bastante elástico, você sente que ele tem torque, sente que o carro conseguiu responder bem, e é muito interessante, porque, de novo, é um motor 1.6, de 156 cavalos, então, no papel, pode parecer que não é lá, aquelas coisas, mas, é sempre legal entender, que muitas coisas, que estão na ficha técnica, nem sempre são percebidas, quando você anda no carro. Tem muita gente, que tem curiosidade também, de entender, como é que é a questão de revisão, valores e tal, a gente já falou um pouquinho, na época também, do C200, e esse aqui, não foge muito, do que aconteceu lá, a gente está falando, de revisões, sempre acima dos mil, mil e quinhentos reais, então, as primeiras revisões, em torno de mil e quinhentos reais, depois você vai ter, revisões passando, dos dois mil reais, a partir da segunda, depois a terceira, cai de novo, para alguma coisa, perto de mil e quinhentos reais, depois sobe de novo, para cima de dois mil reais, então, aí já é, uma realidade diferente, de outros carros, afinal de contas, é também, um serviço, premium, e isso é curioso, porque, na verdade, o óleo, não é tão diferente assim, mas, na concessionária, de um carro premium, tudo fica, também, muito mais caro. Esses detalhes, também, da manutenção, custo total de propriedade, informações sobre o carro, mais detalhes, para você saber também, o que significa, representa, ter um carro desse, no dia a dia, lembra do código dos carros, a gente criou, um relatório especial, sobre o C180 Vanguard, e vai estar lá dentro, para você acessar, para você conhecer, e saber, mais detalhes, sobre o dia a dia, de ter esse carro, então, a gente fala de revisão, custo total de propriedade, a questão de consumo, um monte de variáveis, que a gente mistura, coloca, em uma planilha, muito interessante, além de várias outras informações, então, está lá, codigodoscarros.com.br. Então, pessoal, é aquela história, aqui, a gente procura falar, de pontos, que, de repente, não são, tão abordados, assim, e a gente queria, trazer um pouquinho, dessa experiência, dessa sensação, do classe C, afinal de contas, Mercedes-Benz, mais vendido, aqui do Brasil, cerca de 40% da gama, no mundo, 20%, e realmente, é um carro, que faz uma diferença, muito significativa, está nos sonhos, das pessoas, então, a gente gravou, esse vídeo, aqui, com essa visão geral, vai ter um vídeo, especial, só para detalhes internos, e também, outros pontos, funcionamento de câmbio, muita coisa, que vocês, perguntaram para a gente, lá no nosso Instagram, e a gente está sempre, respondendo aqui, porque, novidades, curiosidades, do mundo dos carros, caminhões, ônibus, é sempre aqui com a gente, na Navarro. Sempre, siga a gente, em todas as nossas redes sociais, faz sua inscrição, ativa as notificações, chama a galera, compartilha o vídeo, manda para todo lado, e a gente continua, por aqui, sempre falando, com a sua linguagem, do seu jeito, porque a gente também, é apaixonado por carro, como você, nada daquele papo, de especialista, aqui, a gente quer falar com o coração, tamo junto, fica com a gente, até a próxima, valeu Lian, abraço, falou, grande abraço,